Tá. Oi, eu sou o Zaza. Eu sou o Zezé. E nós somos as três forças. Zumba! 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 A dança te domina É o ruim que te faz enlouquecer Mas a mão vai marcar Mas a festa aconteceu Não importa o que vão pensar Eu vou dançar É o ruim 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 Você tem pele que rara, caraca, caraca Você tem pele que rara, caraca Mas tem salsa e vescificala, caraca Cora de dança, eu nem vou te Correio, meu, meu Correio, meu, meu Correio, meu, meu É hora que me toca o que Correio, meu, meu Correio, meu Correio, meu, meu Você não vem jogar pra dentro Você não vem jogar pra dentro Eu não paro mais, não, não paro mais Quando eu entro não saio Você não veio jogar pra dentro Você não veio jogar pra dentro Não paro mais, não, não Dançando, recolher Dançando, recolher Gente, mais um sol Dançando, recolher From Haiti to Brazil Dequanto Hora de dançar, recolher Recolher, recolher Recolher, recolher Olé, ólé, ólé, ólé Hora de dançar, recolher Olé, ólé, ólé, ólé Não é nada? Dá pra cortar aí?